Música Deixar estabilizar um pouco e depois aumenta Música Deixar descendo bastante Música Música Pode abrir todo Porque ele vai conseguir estabilizar mas não vai subir Música 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 Parece que agora está subindo um pouco Esse é o erro estático Na última parte A gente vai subir e parar Pode deixar assim Pois é, vamos continuar Não, 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 não Não, 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 não Agora ele vai lá Não, 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 não Agora ele vai subir e ativar Não, 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 não Ele tem que parar, hein? É interessante pelo menos o gráfico Ele tá ativo assim, bem acima do momento É, funcionando muito pouco Tem a ver a... O número aberto Esse é o mesmo? Não, esse é o sinal de controle Acho que assim, porque quando tá muito pouquinho Ele não consegue calibrar direitinho naquele pouquinho Acho que agora é legal Caraca, ele tá dando exato zero ponto enorme Caraca, ele tá dando exato zero ponto enorme Agora ficou bolado Tô filmando aqui, mostrando Que referência zero ponto enorme Não dá pra ver Se deu toda a lógica Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Se eu tô Rapaz, dá uma hora que tá sendo Desacanante o que a outra O que é? É só que eu tô falando É só que eu tô falando É só que eu tô falando Eu tô falando O que você vai jogar bem Ah, não. Pensou Obrigado Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Que ele não se senta Ele quem vai sabe Ele não se senta É como ela É que é É que é É um pouco ruim Eu tô falando É um pouco ruim Como cenário Como cenário Engraçado É Eu tô passando aí Eu tô pedi Eu não vou ver o que você fez. Qual a palavra você fez agora? Isso com sorte de mulher. Qual? Sim. Não vou dar o que eu peguei. Não vou dar como se me desig Deixa. Eu quero fazer o que aconteceu! Depois de ver se ela não vai dar a mão, Rapaz, ó. Esse é o meu peito de vídeo aqui. Rapaz, se é ótimo, a questão do meu irmão se é melhor com o do lado. Pé e passar para amanhã sem desacelerar. Procura aí. Fechou? Esse é o motor. É contra a Geneva. Acabou.